2003, tudo novo, você com certeza se prometeu. E aqui peso menor pra você que está com aquela gordurinha a mais, quer emagrecer, quer cuidar da sua saúde, tudo acompanhado por médicos, é muito importante, né? Tudo acompanhado por médico, fisioterapeuta, nutricionista, aqui você vai fazer uma reeducação alimentar, vai aprender a se alimentar direitinho e a não engordar novamente, depois que conseguiu emagrecer. E quando a gente fala emagrecimento, não existem milagres, não. Existe tecnologia, existem bons profissionais, existem métodos que você tem que aliar e saber seguir direitinho, não é isso? Exatamente, então pra começar bem o ano, com autoestima sempre assim bonita, então você tem que vir pra cá, é só ligar o telefone, é 5561-1718, a primeira consulta médica é gratuita, então liga a agenda que aqui o seu caso vai ser analisado e passar do tratamento mais adequado. Agora, com certeza você vai perder peso, sabendo que claro, a quantidade de peso vai depender de cada um, não é isso? Tudo isso depende da consulta médica, e por isso essa primeira consulta é gratuita, você não vai gastar nada, vem pra conhecer que você vai adorar. E para de ficar olhando a dieta do amigo, tem gente que fala, não, 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 porque cada organismo é de um jeito. E aqui a dieta é personalizada. E é muito importante, você pode ligar de novo pro número? 5561-1718, nós temos todos os aparelhos mais modernos com registro no Ministério da Saúde e um tratamento com médico e nutricionista, gente, que é fundamental pro bom resultado. E é muito importante você sentir-se bem, em 2003, tudo novo, eu tenho certeza que você se prometeu, sua saúde em primeiro lugar. E detalhe, quem emagrece vem é pra peso menor, não é isso? É isso aí. Bom 2013. Vem pra cá.